Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma série maravilhosa que é a série You. Essa série não é da Netflix, tá? Agora tá todo mundo falando sobre ela porque a Netflix colocou a temporada, mas ela era de uma outra emissora e a Netflix acabou de comprar ela. Então, que esteja claro que eu assisti antes de sair da Netflix. Se você não sabe como assistir as séries antes de sair da Netflix, você fica esperando as coisas caírem do céu pra você na Netflix, clica aqui em cima que tem um vídeo ensinando a baixar as séries e é assim que eu vejo as séries antes de todo mundo, fico sabendo de tudo antes de todo mundo, tá bom? Essa série You é uma série inspirada no livro de mesmo nome, já existe há um tempo esse livro, eu nunca li, mas é uma série que conta a história de amor entre duas pessoas, uma menina e um cara, o cara salva ela de um acidente, e aí eles ficam apaixonados, só que a menina faz tanta coisa errada e o cara, coitado, sofre demais. Wow, quem é você? Olá. Guinevere? Todo mundo me chama de volta. E você... Só Jo. É essa a história, gente. No começo eu achei que era, sabe por quê? Porque eu vi um pedacinho do trailer, eu vi tipo 30 segundos do trailer antes de sair a série, porque eu queria ver se você assistiu ou não, e eu pensei que ele fosse essa a história, então eu comecei a ver, e eu fui vendo que tinha alguma coisa esquisita começando a acontecer, e aí sim, eu fui terminar de assistir o trailer, e aí que você descobre que a série não tem nada a ver com isso que eu falei pra vocês agora. E eu já vou avisando que essa série é uma série pesada, tem mortes, tem psicopatas, tem relacionamentos abusivos, tem sangue, tem loucura e tem muita coisa, e tem romance, mas é um romance esquisito, que você vai ficando meio com nojo, meio tipo, ai, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Mas é muito legal ver os personagens sendo retratados dessa forma tão real, e tão... eu não sei se eu diria humano. É humano, né? É humano, porque humano erra, humano... Às vezes algumas pessoas tem umas coisas meio assim que você fica, por quê? Por que que você é assim? Então, é uma série que mostra os personagens de uma forma bem crua, e menos romantizado, assim. Tá, a história começa com o personagem principal, que é o Joe, ele é interpretado pelo Dan de Gossip Girl, que é o Ben Badly, e ele é maravilhoso, gente, assim como em Gossip Girl, ele continua maravilhoso nessa série, ele continua sendo aquela pessoa, meio hipsterzinha, meio na dele, assim, sozinho, solitário, menino sofrido, ele trabalha numa livraria, ele não só trabalha como ele é dono da livraria, e ele é aquela pessoa romântica, que se importa com as pessoas, que é carinhoso, só na cabeça dele que ele é assim, porque na verdade ele é um psicopata, ele é um stalker, ele é terrível, ele é terrível, simplesmente isso. Mas ok, ok, a série começa e você acha que ele é uma pessoa realmente muito boa, aí tá, ele tá trabalhando de boas lá na biblioteca dele, até que entra uma menina, uma loira maravilhosa, perfeita, que é a Becky, e ele olha pra aquela mulher e ele fala, nossa, ela é maravilhosa. E aí ele fica observando ela, e até então tudo ok, né, porque tipo assim, ah, você viu uma pessoa bonita, você tá olhando pra ela e tal, só que ele começa a enxergar coisa que não existe. Cada gesto dela, ele acha que é uma coisa pra ele. Se ela escolheu a calça tal, é porque ela tá querendo chamar a atenção dos rapazes, porque ela está muito solitária, ela pegou o livro tal. Se ela pegou o livro tal, é porque ela quer muito chamar a minha atenção. Ela pagou a conta usando o cartão de crédito, ela quer muito que eu saiba o nome dela. Aí ele vai e procura o nome dela na internet, e ele acha as redes sociais dela. Ele vê uma foto dela e pensa, ela tá fazendo isso pra chamar a atenção, ela tá muito carente, ela quer muito novo namorado. E aí ele começa nisso de stalkear ela, e ok, todo mundo stalkeia. E stalkear é basicamente o ato de você fuçar a vida da pessoa nas redes sociais, descobrir de que ela gosta, de que ela já fez, de que ela tá fazendo. A gente expõe muito das nossas vidas nas redes sociais, por quê? Porque a gente quer que alguém veja. Mas o pensamento dele, é que ela tá fazendo aquilo exclusivamente pra ele. É muito errado você ver, por exemplo, uma foto, você analisar uma atitude da pessoa, e você concluir que ela é de certa forma, porque você não pode concluir nada sobre ninguém. Você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela quer. Dito isso, ele descobre tudo sobre a vida dela pelas redes sociais. Descobre quem que é o namorado, quem que são as amigas, o que que ela gosta, e ele se torna, ele se transforma na pessoa que ela vai gostar. Ele já sabe pra onde ela vai, porque ela postou a localização exata do lugar que ela tá. Então ele vai pra lá, e ele fica seguindo ela. ele vai de fora da casa dela, e ele fica vendo ela pela janela. Por quê? Porque a bicha não usa cortina. Mas e aí, você já parou pra pensar o tanto de coisa que você compartilha nas redes sociais, e quem que pode estar vendo isso? A pessoa pode descobrir onde você mora, quem são os seus pais, onde os seus pais moram, quem são as pessoas mais importantes pra você. É uma coisa a se pensar, não é? Enfim, a Becky, que é essa menina que o Joe fica stalkeando, é uma escritora, ela tá meio perdida na vida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe se vai dar certo na carreira de escritora dela, ela quer aprender, mas ao mesmo tempo, ela tem umas amigas que são meio ruins pra ela, são má influência, e só querem se aproveitar dela. Então ela fica meio perdida, assim, ela não sabe pra onde que ela vai, do que que ela gosta, e aí por isso, ela se envolve com uns caras, tipo, muito nada a ver, que vão explorar ela, que vão deixar ela chorando e sofrendo, e o próximo que ela arruma é pior ainda, e depois ela arruma um pior ainda, e aí acaba que ela arruma o Joe. A primeira temporada tem 10 episódios, e tudo acontece, tipo, bem rápido, no primeiro episódio já acontece muita coisa, eles se conhecem, ele salva ela de um acidente, aí ele começa a perseguir ela, começa a stalkear ela, então tipo, o que eu tô falando não é spoiler, não vou dar spoilers. Enfim, eu não gostei do personagem da Becky, eu acho ela muito chata, eu acho que ela se importa muito com coisas fúteis demais, ela se envolve só com gente errada, ela não foi um personagem que me encantou, que eu me identifiquei, eu achei ela muito chata. E as amigas dela são piores ainda, a pior delas é a Peach, ela é interpretada pela Shay Michelle, que fazia Pretty Little Liars, então mais um motivo pra você assistir. Ela é tão manipuladora quanto o Joe, ela tenta diminuir a amiga dela, pra menina sempre ficar precisando dela, e sempre ficar precisando daquele apoio. Ela também é a stalker da menina, ela também é alucinada na menina, e acaba que fica os dois competindo por ela, a relação que ela tem com os dois é muito ruim, é muito errada, e o melhor pra ela seria o que? Fazer as malas, fugir dali, ir pra outro lugar, e deixar os dois se matar. Enfim, o Joe praticamente força ela a se apaixonar por ele, e se torna aquela pessoa que ela tanto desejava, e tanto precisava, porque ele acha que ela precisa dele, ele vê as mensagens que ela manda, vê as mensagens que ela recebe, ele se infiltra na vida dela inteira, ele rastreia o computador dela, vê os e-mails que ela manda, vê tudo, vê tudo que acontece na vida dela, ele sabe, e ela acha que tá escondendo dele as coisas, mas não tá, porque ele sabe de tudo. Ela tinha um rolinho com o cara, o Joe vai lá e resolve isso, como que ele resolve isso, eu não vou contar, mas tipo, é tenso, é muito tenso, é assustador, isso prova o tanto que ele é louco, e ele vai eliminando basicamente todos os inimigos dele, ou então as pessoas que estão no caminho dele, impedindo que ele fique feliz para sempre com a Becky, que no caso são o namoradinho dela, a melhor amiga, o psicólogo, tipo, qualquer pessoa que se aproxime dela, e que ela comece a ficar um pouco mais dependente, ele elimina, por quê? Porque ela tem que ser dependente dele. E aí você me perguntar, se a gente já sabe que ele é um psicopata, que ele mata, que ele persegue, que ele é um stalker, por quê que a gente gosta dele? Por quê que a série não acaba logo? A série não acaba e a série é boa, porque a série é contada por ele, pelo próprio Joe. Essa é a sacada genial. Por quê? Porque ele é bonito, ele é jovem, ele é carinhoso, ele é romântico, ele gosta de ler, ele gosta de livros, gente. Olha que pessoa perfeita, não é? Então, tipo, pela forma que ele conta, você acredita nele. Como a série é narrada do ponto de vista dele, a gente justifica as coisas que ele faz, a gente aceita, a gente perdoa, a gente como telespectador, vendo tudo que ele fez, sabendo de tudo, a gente fica do lado dele. Por quê? Porque tudo depende do ponto de vista. Pode ser que uma pessoa te conte uma coisa, você acredite nela e fique com raiva da outra pessoa. Mas se a outra pessoa for contar o ponto de vista dela, você vai ficar chocado com o que a outra pessoa te disse. Olha só. Por isso que é muito importante a gente ouvir todos os pontos de vista e ver coisas boas e ruins, e não só determinar tal coisa ou tal pessoa como boa ou como ruim. Tudo tem pontos negativos e positivos. Então pode ser que a Becky não seja exatamente do jeito que ele está descrevendo ela. Pode ser que as amigas dela não sejam tão fúteis e chatas, e sim que ele veja elas dessa forma, e por isso a gente toma partido dele e a gente acha ela chata também. Olha que loucura que é essa série. O Joe é manipulador, mentiroso, egoísta, assassino, maldoso, e ainda assim, a gente fica tentando justificar tudo o que ele faz. A gente fica a série inteira, esperando que ele peça perdão, esperando que ele arrependa, esperando que ele mude. Ele tem uma relação muito próxima com uma criança lá, que é vizinho dele, que também sofre coisas horríveis. E ele sempre tenta ajudar esse menino, então você olha ele ajudando a criança, você pensa, aí, tá vendo? Ele não é tão ruim. E durante a série a gente vai percebendo os motivos que fizeram ele se tornar esse tipo de pessoa. Que quando ele era criança, pra adolescente ele teve um trauma, que ele foi criado por um cara que meio que abusava dele também, e que fazia as mesmas coisas com ele, então ele aprendeu a ser assim. E ele começa a fazer isso com o vizinho dele, que é uma criancinha também. E aí você vê o perigo. Não é que, ah, ele é tão legal porque ele ajuda o vizinho criancinha. É que ele tá tentando fazer com a criança o que o cara fez com ele. Tornar ele também um psicopata. E aí você para pra pensar, como que essa criança vai ser no futuro? Ele faz o menino mentir por ele, ele faz o menino esconder coisas da mãe e da polícia. E também se você for justificar, tipo, todas as coisas ruins que aconteceram com você ser do jeito que você é, não vai ter gente boa no mundo. Coisas ruins sempre vão acontecer. O que importa é o que você vai fazer depois. Se você vai deixar isso se tornar uma pessoa ruim, ou se você vai tirar isso como lição e ser uma pessoa boa. Então, o que era pra ser uma história de amor que eu comecei assistindo porque eu pensei que ia ser mais um romancezinho daqueles fofos e que eu amo tanto, se tornou uma história de um psicopata. O amor que ele sente por ela não é um amor real. Porque o amor real é bonito, é bondoso. Você ama aquela pessoa, você quer ver ela bem. Amor não é ser proprietário, não é ser dono, não é ser controlador, não é ter o controle sobre a outra pessoa. Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem um pouco mais sobre a série. Eu espero que tenha convencido vocês a assistir porque ela é bem legal. E tentem assistir a série com essa visão meio crítica, assim. Sabe? Não só ver o que tá acontecendo ali, mas trazer isso pra sua vida e em como isso pode te ajudar a refletir. Tanto na questão de, tipo, ter relacionamento abusivo, quanto na questão de compartilhar demais sobre a sua vida nas redes sociais. Tanto também pela questão de julgar as pessoas só pelo que você vê de fora. Porque você nunca sabe quem é aquela pessoa. Então, cuidado em quem você confia, em quem você abre a sua vida e principalmente com o que você compartilha nas redes sociais. Vou deixar o link aqui em cima com a minha playlist sobre séries. Tem várias séries legais lá e também como assistir essas séries, como organizar, como baixar séries e como não esperar as séries caírem do céu na Netflix. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de comentar falando o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda de mim e tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho